Stars up high will guide us home Mãe! Mãe! Minha nossa, assim não dá, né? Já que não pode descansar, bora rebolar! Põe! Põe! Peca! Peca! Vem ver meu jogo, Peca! Peca, vem! Vem ver meu jogo! Tem um joguinho que eu quero mostrar! Vem! Vem! Vem ver meu jogo! Gana? 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 Deja! Legenda Adriana Zanotto